Ter um filho é ver nascer o amor. Ouvir e orientar este filho é ver nascer a confiança. Participar da sua educação é ver nascer um cidadão. Uma educação voltada para o bem começa em casa. Segue na escola e acompanha seu filho pela vida toda. Juntos, cuidamos do ensino, da segurança e do futuro de nossos filhos. Paz em casa é paz na escola. Governo de Roraima. Governo de Roraima.